Olá, você está no canal Timbal Bodrone Vídeo e hoje eu vou apresentar para você o estabilizador para câmeras de ação da Hohen, é o iState Pro. Nessa série eu estou mostrando aqui os equipamentos que eu uso nos canais Cheguei Tarde e o Portal Timbal Oba. Fique aí e nos acompanhe. Esse é o estabilizador para as câmeras de ação que eu tenho aqui, a Nave Seed e a Ekin. Ele é da Hohen, iState Pro. E nessa embalagenzinha aqui, agora pega a poeira que é uma beleza, viu? Esse tipo de material aqui. Manualzinho. A sílica. Cabinho para transferência ou para carga. Tripézinho. A ideia do estabilizador é que você possa fazer, usar ele como monopode, você pode movimentar a câmera para os lados. Tem algumas funções aqui que também vou mostrar mais para frente. Se quiser colocar um extensor aqui, tem um... Tem que comprar por fora, né? Pode ver que o único acessório que ele veio foi o tripé. E o cabo. Aqui o carregamento. A bateria dele também, se você quiser, você pode conectar na câmera. Ele tem... São 10 ou 12 horas de carga. Então, ele pode funcionar tanto para ele, quanto para a câmera. E a dependência do modelo, você coloca aqui. Eu tenho usado... Eu já usei ele algumas vezes. Também vou mostrar as funções dele um pouco mais para frente. Quando você usa... Você está gravando com a câmerazinha na mão ali, você não tem aquela estabilidade. Você vai andando e vai fazendo esse movimento. Ele tem três eixos. Ele reduz esse movimento. Então, você pode até correr com ele. Ele vai reduzir muito o movimento. Então, você pode fazer uma... Você está gravando, você está correndo, quer se gravar ali. Como um selfie, vamos dizer assim. Então, você vai poder correr com mais estabilidade. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque ele tem os motores sensíveis. Nesses três eixos aqui. Essa é para você que quer uma... Se você tem uma... Uma câmerazinha melhor. Com a GoPro, por exemplo. Ele já tem um estabilizador interno. Então, se você somar o estabilizador interno. De uma Hero. Com um estabilizador desse aqui. Você vai ter imagens perfeitas. Questão de movimento. Então, você pode fazer muita coisa aqui. Tem uns efeitos giratórios. Tem espiral. É para você acompanhar... Digamos... Como eu gosto de acompanhar o 7 de setembro. Então, você pode acompanhar com o movimento um pouco mais leve. Então, isso aqui... É se você realmente trabalha com imagens. Para você poder trabalhar. Porque, às vezes, você compra um equipamento. Vai ficar lá parado. Então, você pode usar um mais simples, né? No caso desse aqui... É só o que veio mesmo. De acessórios. O cabo. Para carga ou... Transcrito de arquivos. E aqui. Aliás, transcrito de arquivo não. Porque ele não tem cartão, né? E como eu falei. Você pode usar ele também. Com uma bateria reserva. Um power bank. Para... A... A sua câmera de ação. E esse foi o Aestude Pro. Da Rohem. Obrigado por ter acompanhado o vídeo. Voltei só para dar um recadinho para você. Aí embaixo, na descrição do vídeo. Você tem um link para os outros dois canais. Cheguei tarde. Que está meio parado lá. E o portal Timbaoba. Dá uma olhadinha também neles. E lembre. Amanhã você volta aqui. E pode acompanhar mais. Deu branco, cara. Deixa para lá. Continue acompanhando o canal. Fui.